E aí Aqui comprando material para o meu auxílio Como é que tá? Só desgrama Tupido, filho Meu Deus, é Saco Só uma vez que tinha vindo na semana do ano novo Compra aqui na Marinha Fernanda Pois é A minha filha lá no meio do fundo Hoje é 15 de janeiro ainda 15 de janeiro então Você deixa pra vir depois Tá essa desgrameira já, imagina quando for Perto das aulas, começar as aulas Assim preços bons É né Mas esses canetinhos aí, os preços são bons Mas elas não são boas Música 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 Sobrevivemos àquele mar de gente, aquela maluquice lá do Armarinhos Fernando. E aqui estão as compras aqui do material da minha filha Vitória para a sétima série. Ela vai cursar esse ano a sétima. Só aqui nos cadernos deu quase 100 reais. Aqui tem caderno de 10, de 11, de 8, de 9, mas o preço médio desses cadernos eram 10 reais. E aqui tem 9, só que já deu quase 100, certo? Aqui papel sulfite, pasta, agenda. Tem alguma outra coisa que a gente comprou por fora, que foi esse teclado aqui que eu estava precisando. Essa agendinha aqui, mas uma outra coisinha mais barata. Mas vamos ver, quanto que deu aqui? Exatamente, vamos ver se a câmera foca aqui. Foca aqui minha filha. Nossa, que mais... 257 reais e 98 centavos. Foi o que nós gastamos com esse material. E é isso aí, pessoal. Qualquer... É a lista... As coisas são boas. A base de caneta, régua, essas coisas. O preço é bem acessível. Agora o caderno já está um pouco mais caro. É, o lápis Faber-Castell. Estou lembrando que o teclado não faz parte do material escolar. A gente comprou independente. Nossa, sério? Você é sério mesmo que a escola não pediu um teclado? Eu acho imprescindível. Acho que as escolas deveriam pedir teclados. É, deveriam, cara. Então é isso aí, pessoal. A lista eu vou colocar na descrição do vídeo. Beleza? Do material que eu comprei e os preços. Beleza? Valeu. Tchau.